Exatamente, tem que ser preservado. Por isso que eu falo que, poxa, o que nós precisamos? Tentar desgastar o mínimo possível. Quando se fala numa situação dessa que a gente está comentando, não, então não tem férula, aí você precisa colocar um núcleo metálico fundido. Beleza, vamos pensar, porque às vezes a pessoa não pensa, e isso é que eu fico agoniado com esse negócio. Então vamos pensar o seguinte, beleza, você vai fazer um núcleo metálico fundido. Dentro de todas as concepções que precisa para a gente executar um preparo do núcleo metálico fundido, você falaria para mim, Paulão, desgasta mais ou menos o remanescente quando a gente faz um metal em relação a um de fibra? Mais. Muito mais. Mais. Muito mais. Porque você sabe que o metal precisa de uma espessura mínima, porque o módulo de assinagem dele é muito alto, então se ele sofre um processo de flexão pela composição da liga metálica também, ele não vai suportar, ele pode fraturar. Se ele fratura, talvez, talvez não, na grande maioria das vezes, antes de um pino metálico fraturar, dependendo da espessura da parede, da raiz, fratura a primeira raiz. E aqui eu estou com um slide aqui do Paulo César Freitas Santos Filho. Quem joga lá no público em média, Paulo César Santos Filho PC. Vocês vão encontrar esse trabalho que o remanescente, ele é importante, tá? A férula, ela é importante, ela melhora a condução, mas para o pino metálico é muito pior. O pino metálico, quando ele resolve estourar, ele resolve fraturar, significa que a raiz é uma guerreira. Todas as vezes que o endodontista encontrou um pino metálico para remover com a raiz mantida, essa raiz é guerreira, você poderia colocar qualquer coisa nela, porque ela aguenta. Achei bom esse termo, raiz guerreira. É, guerreira. Agora veja, as pessoas estão muito preocupadas com isso aqui, com a altura da férula, mas esquece de um fator importante que é a espessura da parede. Quanto mais fina é a parede, quanto mais fina é a parede, pior. Quanto mais fina é a parede, eu estou falando disso aqui, aqui num caso extremo. Tudo bem, aqui já era, aqui a gente já não está discutindo. O ponto de interrogação aqui é quanto que a gente vai remover essa raiz, mas raiz fragilizada. Aqui é uma imagem do Carlos, certo? Cara, uma coisa é você ter a espessura de parede, outra coisa é você não ter a espessura de parede. É, exato.